Eu estou aqui na Vinho e Ponto, na Ponto e Vinho, para desmistificar o mundo dos índios. Então hoje eu estou trazendo para você algumas uvas de alguns países, para a gente estar apresentando aos nossos clientes, para eles não ficarem muito presos, porque às vezes eles chegam aqui, o pessoal procura mais aqueles índios mais óbvios, Cabernet Sauvignon, um Malbec, às vezes procura um Merlot, e algumas uvas boas, que as pessoas não conhecem, elas deixam de pedir por falta de conhecimento. Eu vou apresentar alguma para vocês. Francês, Samark, uva Gamet, uma das uvas mais leves do mundo, ao lado do Carmeneri e ao lado da Grossa Merrini. É uma uva levinha, tinta, para quem está começando, o pessoal gosta, quem quer acompanhar também o tinto com frutos do mar, eu recomendo ele também, que é muito bom, o pessoal às vezes está muito preso, acha que frutos do mar tem que acompanhar com vinho branco, não, pode acompanhar com tinto mais leve, por exemplo, o Gamet, ele pode também, estou olhando aqui, está aqui, o Grossa Merrini, o Grossa Merrini de chileno, é uma das uvas mais leves que tem, não sei se dá para você ver, a coloração do vinho é totalmente diferente, ele é bem levinho, junto com o Carmeneri e com o Gamet, é uma das uvas mais leves. O Carmeneri hoje é uma uva que você só acha hoje ela no Chile, mas como eu já expliquei, ela não é uma uva chilena, ela é uma uva francesa, ela está vestida no mundo todo, aí pegaram uma musa de Cabernet Sauvignon na França, levaram para o Chile, só que não era Cabernet Sauvignon, era Carmeneri, então é uma uva que você vai encontrar hoje só no Chile, mas ela é francesa. O Malbec também, essa é uma das principais regiões de Malbec do mundo, a região de Caos, na França. O pessoal acha que o Malbec, ele é argentino, mas não é, o berço do Malbec é a França. Temos também aqui no Chile, pouca gente conhece uva carinã, uma uva potente, forte, para acompanhar aqueles pratos de carne, embutido, queijos mais gordurosos. Petit verdor também, pouca gente conhece o petit verdor. Eu tenho ele francês, tenho ele, desculpe, chileno e argentino. Esse aqui, Roberto, Cabernet Franc, esse aqui é bem diferente, um vinho australiano, você só acha aqui na vinha em ponto, Tempus True, é um corte de uva, Crenache, Chirra e Mouvedreve. Pouca gente conhece essas uvas, esse blend aqui tornou esse vinho australiano especial, é um vinho bem diferente. Agora eu vou dar um pulinho ali com você na Argentina, nós vamos estar falando da uva bonarda, que é a segunda uva mais cultivada na Argentina, é a segunda mais consumida, ela só perde para o Malbec. Esse é um bonarda bem especial, da Henrique Foster, um dos principais produtores hoje da Argentina. Na Argentina também nós temos esse vinho de sobremesa, o vinho adocicado de sobremesa, bem frutado, está vendo? Com aroma de pêra, está vendo? Outras frutas aqui de pêssego, ele tem um pêssego muito forte nele, uva Pedro Ximenez, pouca gente conhece essa uva argentina, Pedro Ximenez, a crioula, são uvas de sobremesa, torna esse vinho aqui muito bom, para acompanhar também uma sobremesa. Nós temos o Taná, uma uva uruguaia, predominante no Uruguai hoje, você acha ela no Brasil também, e acha em Portugal, mas os mais famosos do Taná são os uruguaios, bastante potentes, bastante portados, esse aqui tem uma dose boa de tanino, esse Marcelin Irúti também, uva Marcelin, pouca gente conhece, o vinho mais aveludado, mais macio, mais fácil de beber, sem muito tanino presente no vinho. Nós agora vamos aqui, Roberto, Espanha também, nós temos a uva da Espanha, que é o Tempranilo, temos vários tipos de Tempranilo, de entrada, mais leve, o Crianza, o Reserva, esse monolo Crianza aqui, é bem potente. Nós vamos agora, Roberto, para Portugal, onde nós vamos encontrar a uva, Toriga Nacional, do Marcolino Cego, uma uva bem encorpada, bem frio também, ele tem 15 de teor alcoólico, os vinhos normalmente tem 12,5, e o 13, eles mais potentes vão ter aí 14, 14,5, ele é 15%. É sensacional também, e como eu sempre gosto de acabar, Roberto, aqui na nossa, as oportunidades, que são os vinhos que estão na promoção, Tristones, de Nonoar, neozelandês, recomendo aqui para vocês. Temos aqui na Vinho Ponto, uma infinidade de uvas, em uma infinidade de países, Roberto, países. Então, Roberto, quem quer procurar o melhor uva, para agradar seu paladar, é só fazer como Roberto Barbosa, vem para vir com você também.